Música O câncer de mama é o segundo tipo de tumor mais recorrente entre as mulheres no mundo. O Instituto Nacional do Câncer estima 57 mil novos casos até o final deste ano. Os sintomas mais comuns são nódulos nas mamas e na região próxima às axilas, pele diferente no local do nódulo e textura de casca de laranja na mama. O governo brasileiro é obrigado por lei a dar tratamento às mulheres que desenvolvem esse tipo de câncer. A Lei nº 11.664, de 29 de abril de 2008, dispõe sobre a atenção integral à saúde da mulher e reforça o que é estabelecido pelos princípios do Sistema Único de Saúde, o SUS, o Direito Universal à Saúde. A norma determina expressamente o acesso de mulheres a partir dos 40 anos de idade ao exame mamográfico e o prosseguimento de demais exames e diagnósticos complementares necessários para a assistência integral da mulher. Mas, na prática, o acesso a exames e tratamentos é difícil no Brasil. No Distrito Federal, por exemplo, a capacidade é insuficiente pelo número de aparelhos de radioterapia. A população do Distrito Federal tem crescido e, para você ter uma ideia, os serviços de radioterapia, a capacidade instalada de radioterapia da rede pública do Distrito Federal é a mesma há mais de cinco anos. A gente tem, atualmente, três aparelhos em funcionamento, um aqui no Hospital Universitário de Brasília e dois no Hospital de Base, bastante antigos todos eles, e não se faz nenhum investimento relevante há muito tempo. Sandra conta que teve dificuldades de acesso nos primeiros atendimentos pela rede pública de saúde. O posto de saúde mesmo, ele não me ajudou muito. Assim, eu fui, levei o resultado da empografia ao médico, ele me encaminhou, e eu, como muitos, fiquei ali esperando uma consulta com a mastologista. Ela foi diagnosticada com câncer de mama e hoje faz a quimioterapia no Hospital da Universidade de Brasília, o HUB. Iniciou com uma íngua debaixo do braço, né? Foi descoberto cinco nódulos no início. Aí, eu não tratei, foi um erro meu. E aí, o tumor só aumentou. De janeiro até março, o nódulo cresceu assim rápido, porque eu não sabia, como muitas não sabem, que não é bom estar tomando anticoncepcional, e eu continuei tomando, né? Porque isso ajuda, é hormônio, não pode. E aí, aumentou rápido o nódulo da mama. Nós temos dois grandes grupos de pacientes que a gente recebe aqui no Hospital Universidade de Brasília. Aquele paciente que é encaminhado para o tratamento de quimioterapia, tá? Quimioterapia é a aplicação de um remédio na veia, ou agora, mais modernamente, via oral, comprimido. Mas é um tratamento que busca eliminar células cancerígenas espalhadas pelo corpo. E você tem outro grupo de pacientes que são aqueles encaminhados para radioterapia. Radioterapia é aquele que a gente coloca no aparelho de radiação e emite radiação numa região determinada do corpo para combater células tumorais localizadas naquela região. Antônia Nascimento aguarda a vez dela em mais uma sessão de radioterapia. Na primeira consulta, no HUB, é esclarecido o diagnóstico da paciente, que muitas vezes chega sem saber que tem um câncer. Ela é encaminhada para uma equipe multidisciplinar. Consulta com a psicóloga, com a equipe de psicologia, com a equipe de fisioterapia, nutrição, né? O paciente com câncer precisa de um suporte nutricional para aguentar todo aquele tratamento que lhe vai ser aplicado nos próximos meses. Serviço social, o paciente com câncer tem uma série de direitos que ele precisa conhecer, muitas vezes não conhece. Fonoaudiólogo, eventualmente, quando for necessário. Importante destacar que o homem também pode ser vítima do câncer de mama. Ele é mais frequente naqueles homens que tem alguma patologia endócrina que faz as mamas crescerem. Um exemplo, por exemplo, é a ginecomastia tem várias causas. Mas homens com distúrbios hormonais, por exemplo, pode ter o aumento do crescimento da mama. Antes de o paciente ser submetido a sessões de radioterapia, entra em cena a equipe de físicos médicos. Samuel é um desses profissionais. Uma vez confirmado que a radioterapia tem indicação para tratar aquele câncer, é feito, então, um planejamento antes de começar o tratamento. Nesse planejamento, entra o físico médico. O médico, ele informa ao físico o que ele deseja irradiar, o que ele deseja tratar, o tumor, as regiões adjacentes. E, além disso, ele informa ao físico aquilo que ele gostaria de evitar que a radiação chegue de modo excessivo. No detalhe é o seguinte, o físico médico vai planejar o tratamento usando este software em 3D. Aqui estão reproduzidas, a partir de uma tomografia computadorizada, regiões do corpo da paciente. Agora, ele vai calcular o quanto e em que posição a região do corpo deve ser irradiada para que se atinja o tumor sem danos a outros órgãos próximos. Neste exemplo de uma tomografia de mama, o médico vai poupar do excesso de radiação, pulmões e coração, por exemplo. Essa representação gráfica é como a máquina vai ficar durante o tratamento da torrente interna. O feixe de radiação sai do equipamento, é emitido nessa direção, tangenciando o pulmão e o coração, concentrando a dose no tumor. Na verdade, como eu coloquei na mama, que a mama já foi operada, o tumor já foi extraído. Aqui é uma radiação complementando a cirurgia. E aqui é outra angulação da máquina na posição da tangente externa, feixe o oblíquo. Bom dia, dona Antônia. Bom dia, dona Antônia. Aos 52 anos de idade, dona Antônia descobriu o câncer de mama a partir de três nódulos na mama esquerda. Fiz a biópsia da minha mama esquerda. Aí era benigno, quando saiu o resultado da biópsia era benigno. Aí ele pediu os exames, falou, dona Antônia, eu nem me preocupava muito porque era benigno, então eu falei, não precisa tirar. Aí ele falou, não, dona Antônia, é melhor a gente tirar esses nódulos, que não é maligno, mas vamos tirar. Aí ele pediu os exames, é um risco cirúrgico que a gente faz. Então ele pede todos os exames, pede raios de tórax, pede vários exames. Foi aí que dona Antônia percebeu que algo crescia no outro seio. Falou com o médico. Então me fala a verdade, se isso aí pode ser um câncer de mama. Ele falou, então vou falar a verdade para a senhora, pode sim. Aí fez o exame e detectou que era. Foi, aí ele foi falar assim, dona Antônia, a senhora volta rápido para o seu médico, que era o mastologista, né? Falou assim, a senhora volta e pede para ele, pedir uma biópsia rápida. Antônia Nascimento fez uma cirurgia para a retirada do tumor. Especificamente no caso do câncer de mama, toda mulher tem que ser operada. O câncer de mama tem que ser extraído cirurgicamente, né? O que evoluiu nos últimos anos é que até 1980, por exemplo, a cirurgia era a mastectomia total, ou seja, a retirada completa da mama. Quando a gente diagnostica esse tumor de uma maneira mais precoce, né? Graças aos estudos que iniciaram-se em Milão com o professor Veronese, você não precisa mais extrair a mama completa, você tira um pedaço da mama onde está o tumor e depois complementa esse tratamento com radioterapia, tá? E a depender das características da biópsia desse tumor, pode ser necessário também a complementação com mais dois tipos de tratamento, que é a hormonioterapia e a quimioterapia. A paciente do Dr. Marcos foi submetida à quimioterapia. Agora já faz sessões de radioterapia. Foi feito os estudos que a radioterapia feita na sequência da cirurgia aumenta muito a chance de cura da paciente. Você deve estar se perguntando, mas mesmo planejada, a radiação não pode fazer mal ao paciente? Sim, ela pode. No sistema de planejamento a gente faz todos os contornos e faz proteções de chumbo específicas para a anatomia da paciente para que a gente possa fazer com que a radiação atinja o mínimo possível e os órgãos sãos ao redor do volume C radiado. Dessa forma a gente consegue individualizar o tratamento e fazer com que os efeitos colaterais sejam os mínimos possíveis. Dessa forma a gente pode fazer com que os efeitos colaterais sejam os órgãos sãos ao redor do volume C radiado. Agora o repórter Justiça veio até a casa da professora Abigail. Muito ativa, ela teve um grande baque aos 37 anos quando descobriu que tinha câncer de mama. Abigail, como que você descobriu a doença? Foi autoexame. Eu fui num churrasco durante o dia e aí quando eu cheguei em casa eu tenho esse hábito de tirar as joias, as bijuterias, enfim. Aí eu fui para a frente do espelho e comecei a tirar, colar, relógio, pulseira, essas coisas. Aí quando eu passei a mão aqui assim, eu senti um carocinho que eu não tinha até então. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada. Isso foi no domingo. Na segunda-feira eu já liguei para o médico, o mastologista, fiz os exames. Os exames deram negativo para câncer de mama. Mas mesmo assim o meu mastologista falou, não, vamos insistir e pesquisar mais. Vamos fazer a biópsia. Me submeti a uma cirurgia para tirar o tumor e quando foi feita a biópsia, aí deu que era malique. A partir daí começou o tratamento. Ela passou por sessões de quimioterapia e radioterapia. Foi um período difícil. Aí foi um processo muito doloroso, muito sofrido. Comecei pela cirurgia porque, na verdade, ele tirou o tumor, só uma parte do tumor, né? Foi uma microcirurgia. Aí voltei para a cirurgia para tirar o tumor, para tirar as margens, para ver se as margens estavam livres ou se tinha algum comprometimento. E as margens estavam livres. Por quê? Porque o tumor era muito pequeno, não chegou a um centímetro. Abigail, e qual que foi a parte mais difícil do tratamento? O mais difícil, por incrível que pareça, foi a perda do cabelo. Nossa, porque todo mundo fala assim, não, o cabelo cresce, né? Você deposição. E realmente o cabelo cresce, né? Que bom que o cabelo cresce. Mas é muito difícil. Para mim foi uma parte, a parte psicológica, assim, que mais me afetou foi a perda do cabelo. Uma batalha que a Abigail superou. Ela está curada e faz acompanhamento médico preventivo a cada seis meses. Ela também reconstruiu a parte da mama que foi afetada pela cirurgia e fez uma tatuagem para esconder as cicatrizes. Mas para superar tudo isso, foi fundamental descobrir cedo a doença. Conversamos com o cirurgião Edmilson Lúcio, especialista em reparação de mamas. Segundo ele, é muito importante descobrir no início para aumentar as chances de cura. Mas não é o que acontece na maioria dos casos. No mundo, o câncer vem diminuindo a incidência do câncer de mama nas mulheres. Mas no Brasil, infelizmente, vem aumentando em virtude da carência do atendimento e do diagnóstico que não é precoce. Porque no momento do diagnóstico precoce, os tumores são descobertos pequenos. E aí pode ser feito um tipo de reconstrução que chama-se reconstrução imediata. E uma das formas de alertar as mulheres sobre os riscos do câncer de mama é a campanha Outubro Rosa. Durante todo o mês, Brasília, por exemplo, fica com os prédios públicos iluminados para chamar a atenção das mulheres. A parceria nasceu nos anos 90, com o objetivo de divulgar informações sobre a doença e conscientizar a importância do acesso aos serviços de diagnóstico. Para falar sobre a campanha para as mulheres, fomos até a ONG Recomeçar em Brasília. A entidade dá apoio aos pacientes com câncer de mama. A Joana é a presidente. E qual que é a importância dessa campanha, o Outubro Rosa? Como que vocês acompanham esse trabalho que é feito durante todo esse mês? O Outubro Rosa é uma campanha que nós consideramos de extrema importância para a população. Porque é um mês de conscientização, de alerta. É um mês de lembrar as mulheres a importância do cuidado com a saúde. É um mês de lembrar as mulheres se ela já foi ao médico, se ela já fez alguma mamografia. Então, é um mês de realmente lembrar a mulher, se cuide, se toque, vá ao médico, faça um exame. Hoje em dia, há muitas mulheres que estão com o nódulo crescendo a cada dia, que sabem que está com câncer. E não vai ao médico por medo, medo da mutilação, medo de não ter acesso ao tratamento. Então, quanto mais a gente falar, esclarecer sobre o assunto, mostrar que é possível enfrentar a doença, mostrar que tem técnicas de recunção mamária, mais a gente vai conseguir que essas mulheres vão ao médico, procurem um tratamento e com certeza a gente vai conseguir diminuir a taxa de mortalidade pelo câncer de mama no país. E um dos objetivos do Outubro Rosa é incentivar as mulheres a fazer a mamografia. O Ministério da Saúde recomenda após os 50 anos, mas tem quem defenda começar a prevenção antes. Realmente tem essa recomendação do Ministério para essa faixa a partir dos 50 anos. Nós temos visto muitas mulheres sendo diagnosticadas na faixa dos 40 anos. Então, nós achamos que realmente essa faixa etária deva ser a partir dos 40, já que a gente tem visto muitos casos. No Distrito Federal, a fila para as mamografias chega a seis meses de espera. A Secretaria de Saúde reconhece que dos 12 mamógrafos, apenas quatro estão funcionando e diz que está em negociação com a empresa que faz manutenção dos aparelhos. Mas existem iniciativas que dão alternativas. Quem mostra agora é o repórter Alexandre Matula. Então, Dona Lidacir, esse aqui é um questionário que a gente vai fazer com a senhora, tá? São algumas perguntas para a gente ter informações aqui. É uma anamnese antes da senhora fazer o exame, tá? Que é importante a gente ter esse histórico aqui. A senhora já fez esse exame antes? Já. A mamografia é fundamental para a descoberta do câncer de mama. Deve ser feita a partir dos 40 anos de idade, mas existem restrições. As mulheres que estão amamentando não têm indicação de estar realizando esse exame. Mulheres gestantes também não têm indicação. E, geralmente, assim, é o pedido médico, né? Ela vai... O ginecologista, geralmente, que já acompanha ela, vai estar orientando ela a estar realizando esse exame de acordo com o período necessário. Quanto mais cedo se consegue detectar o câncer de mama, maior a chance de cura. Aos 52 anos de idade, Lindacy mantém a rotina de fazer o exame todo ano, desde que completou 40 anos. Desde o início já foi apresentado alguns cistos, né? Foi feito já a pulsão. Então, devido a ter aparecido já esses probleminhas, eu nunca deixo de fazer. Ela veio ao Departamento de Saúde do SESC e pagou 50 reais pelo exame porque não conseguiu acesso à mamografia na rede pública de saúde. Todas as vezes eu faço particular. Porque, infelizmente, é outubro rosa, mas a nossa saúde está no vermelho. Não é só porque eu trabalho na área de saúde, que eu trabalho dentro da Secretaria de Saúde, que eu tenho prioridade, não. Eu também tenho que esperar na fila. Então, por isso, eu vim fazendo o SESC, justamente porque está o preço bem acessível, né? E fazer o mais rápido possível, porque se a gente for esperar, não consegue. No caso da descoberta de um câncer, a mulher tem direito ao tratamento. É lei no Brasil. A Lei nº 12.732 indica que é o prazo que a mulher tem para iniciar o tratamento. Que foi como a gente falou anteriormente, que são o prazo de 60 dias após o diagnóstico. E aí, esse tratamento, tanto por câncer de mama, como também por câncer do colo de útero. E existe prazo estabelecido para o início do tratamento. A legislação prevê que é até 60 dias para iniciar esse tratamento. Que aí pode ser tanto a parte cirúrgica ou quimioterapia e radioterapia. Vai depender realmente da gravidade do caso e da indicação médica do médico que acompanha o paciente. Existem duas portarias, a 874 e 875, que regulamentam o tratamento do câncer no Brasil. Então vai desde a pesquisa de quantos casos possui no Brasil até a forma de tratamento. Como prevenir. Ele amplia tudo. E a gente, através de tendências epidemiológicas, já sabe que provavelmente depois do ano de 2030, o câncer vai ultrapassar as doenças cardíacas como principal causa de mortalidade. Por quê? Porque a população não morre, ou morre muito menos de infarto, derrame ou mesmo infecções do que morria há 30, 40 anos atrás. Então essa mulher envelhece mais e aumenta muito a chance dessa mulher desenvolver um câncer de mama ou qualquer outro câncer. Legenda por Sônia Ruberti No último bloco do nosso programa, visitamos este hospital de Brasília. Aqui são tratadas mulheres que tiveram câncer de mama. Para saber como é feito o trabalho de reconstrução dos seios após o tratamento do câncer de mama, conversamos novamente com o doutor Edmilson Lúcio, uma referência no assunto. Doutor Edmilson, o que determina se a reconstrução da mama vai ser uma reconstrução imediata ou tardia? O tomo tem que ser pequeno, ele não pode ser muito agressivo, porque no momento que o paciente vai precisar de radioterapia, de quimioterapia, adjuvante ou não adjuvante, ela vai dificultar e vai trazer prejuízo para a reconstrução. Então essas pacientes ficam para a reconstrução tardia. A maioria das mulheres só tem o seio reconstruído depois de todo o tratamento. O que nós fazemos mais na rede é a tardia, é aquela onde a mulher tira a mama, fica com a sequela, sem a mama amputada, e depois ela vai entrar na rede para tentar aquela reconstrução. E aí que entra uma parte do trabalho feito pela ONG Recomeçar. A entidade, que apoia mulheres com câncer de mama, foi criada pela Joana depois que ela teve a doença, retirou uma das mamas e teve muitas dificuldades para começar o tratamento de reconstruir o seio. Joana, e por que você decidiu fundar a Recomeçar? Eu falei, olha, eu tenho que tomar uma iniciativa, eu quero finalizar a minha mama e muitas mulheres também querem. Foi aí que eu iniciei um abaixo-assinado. E esse abaixo-assinado eu levei nas ouvidorias, na ouvidoria do hospital, da Secretaria de Saúde, do Ministério da Saúde. E o tempo passou e nada melhorou. Então eu resolvi fazer uma manifestação. Fiz um manifesto aqui na frente do hospital, que foi coberto pela mídia local, inclusive foi capa do Correio Brasiliense, então teve uma repercussão muito grande na cidade. E a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, junto com a Secretaria de Saúde, organizaram um mutirão de reconstrução da mama. A entidade que funciona dentro deste hospital da Rede Pública de Brasília faz um trabalho de apoio às pacientes. E foi assim que a Márcia chegou aqui e não saiu mais. Agora ela ajuda outras pacientes. A Márcia teve que retirar toda a mama esquerda por causa do câncer de mama. Márcia, o seu câncer de mama foi diagnosticado tardiamente. O que aconteceu? Quais foram as dificuldades para esse diagnóstico? Por duas vezes mostrei para minha médica, ginecologista, normal, visita de rotina. E ela dizia que era normal. E com isso o tempo foi passando. Como que foi, Márcia, esse período de tratamento para você? Você ficou dois anos sem uma das mamas, teve que fazer quimioterapia. Como que foi esse período todo? Foi muito difícil, muito complicado. E assim, porque não tinha nenhum caso na família, né? E eu não tinha conhecimento nenhum. Tudo foi muito desastroso. E além do sofrimento, muitas mulheres encontram problemas na rede pública. No Distrito Federal, por exemplo, a ONG Recomeçar estima que 500 mulheres estão na fila da reconstrução mamária. Só o doutor Edmilson tem cerca de 50 pacientes esperando e as cirurgias estão quase paradas. O senhor tem 50 pacientes na fila de espera e outros cirurgiões também tem um número grande de mulheres nessa fila. O que está acontecendo? Não foram atendidas nos últimos seis meses ou oito meses por falta de material, falta de estrutura, falta de tudo. Não de cirurgião, não de cirurgião, cirurgião tem sempre. Não só eu, como a maioria dos cirurgiões, hoje na situação que nós estamos vivendo na saúde, nós assinamos o ponto e ficamos em stand-by. E como que vocês estão observando o número de mulheres nessa fila de espera da reconstrução da mama? Nós temos feito esses esforços junto à Secretaria de Saúde, temos enviado ofícios, temos tentado reunião com o secretário para poder pleitear o aumento da cirurgia de reconstrução da mama, como também regularização do programa de reconstrução mamária. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou que vai realizar um mutirão para reconstrução das mamas de mulheres que tiveram a doença. 60 vão ser beneficiadas e a lei garante a reconstrução do seio. A lei 9797, de 1999, determina a obrigatoriedade de cirurgia plástica reparadora da mama pela rede pública de saúde, nos casos de mutilação decorrente do câncer de mama. A advogada Milena Leite explica um pouco mais sobre a lei. Trata da reconstrução da mama após o diagnóstico de câncer e cirurgia, se necessário. A reconstrução pode ser feita logo no ato da retirada da mama ou, em casos mais graves, será feito todo aquele tratamento e, quando possível, será feita a reconstrução da mama. A legislação determina também que, se possível, a cirurgia reparadora deve ser feita imediatamente após a retirada do tumor. Ela é fantástica, mas a nossa estrutura e a nossa condição de atendimento e a própria SUS não tem condição de executar isso. esse tipo de atendimento. Porque, primeiro, vai depender do diagnóstico. E o diagnóstico, ele é o mais importante. Você vê a dificuldade de mamógrafo, mamógrafo quebrado, mamógrafo que não funciona. Então, as mulheres têm que ter acesso ao mastologista, ao ginecologista, para ser diagnosticada a tempo, para ser feito esse tipo de atendimento. Uma vez diagnosticada, ele tem que ter estrutura nos hospitais para fazer esse tipo de atendimento. Não existe essa estrutura. Você não tem equipes formadas, não tem espaço nem material para fazer esse tipo de atendimento. Só que, na maioria dos casos, a reconstrução da mama é feita depois do tratamento do câncer. Foi assim com a Joana e com a Márcia. E como que você conseguiu superar a doença? Muita fé em Deus. Muita vontade de viver. Daí pra frente, foi fazer a minha parte. E foi com muita perseverança que a professora Abigail também conseguiu passar pelo câncer de mama. O seu tratamento durou um ano, mais ou menos, né? O que você acha que foi fundamental para você superar a doença e continuar a vida normalmente? Em primeiro lugar, foi o autoexame, né? Porque eu detectei muito cedo o tumor, que realmente era um tipo de câncer agressivo, que talvez eu nem poderia estar aqui se eu não tivesse detectado tão cedo. Em segundo lugar, eu realmente trabalhei muito minha autoestima e eu quis ficar boa. Eu lutei muito e a fé, assim, de essa fé, esse elo com Deus, essa confiança e de todo dia ir para frente do espelho. Isso era todo dia eu fazia isso, era meu exercício diário. Acordava, ia para frente do espelho e falava, meu Deus, me dê força e coragem para eu vencer essa luta. Música Música